O trabalho é baseado em um artigo que é o lazer das pessoas com deficiência e trabalho de cadeira de roda. Um artigo, depois eu posso dar as informações sobre o autor e tudo mais no final. A gente, primeiro, sobre a... o principal sobre o tema, é importante frisar, tudo isso que todo mundo saiba, é que o lazer é o direito de todo mundo ser uma pessoa dependente da classe social, gênero ou homossexualidade. Então a gente parte desse princípio. Existem duas programáticas no lazer da pessoa com deficiência de cadeira de rodas. A primeira é o não cumprimento das leis, que tanto a lei como o direito do lazer de qualquer cidadão, quanto a lei que protege as pessoas que precisam dessa acessibilidade e tudo mais. E o capacitismo, que exclui e ignora a participação social desse tipo. Sobre o não cumprimento das leis. No Brasil, existem muitas leis que favorecem essa participação, que tanto é que precisam ter rampas e tudo mais, para favorecer que essas pessoas possam ter acesso ao lazer no geral. Porém, elas não são mostras em prática. Aí acaba o artigo à borda, eles fizeram toda uma pesquisa com vários grupos sociais de cadeira de rodas. E aí eles acompanharam, eles fizeram várias atividades do dia a dia, e o que acabaram notando. Tanto é, tipo, um conversa, um todo e tudo mais. Que a lei acaba servindo como moeda de troca. Ao invés dela ser pós-prática, dela já ser uma coisa que já está lá para eles, não está, mas eles acabam usando o tomado de troca. Então, eles chegam num local onde não tem uma mesa para eles, um espaço para eles passar e tudo mais, eles usam a lei. Então, eles chegam a fazer a ameaça mesmo. Tipo, está na lei, eu posso denunciar, e aí o proprietário do local acaba tendo medo, então acaba sendo ajudando essas pessoas. Mas não deveria ser assim. Aqui o lazer que a gente fala é tipo o lazer no geral, não só o lazer no esporte. Na verdade, o artigo acaba focando bem no lazer de praças, restaurantes, shoppings e tudo mais. Daí aqui eu botei uma parte do documento de uma pessoa falando o que eu falei mesmo. Que a pessoa quer ir em uma loja, quer ir em uma coisa, e daí ela tem que exigir o direito que é dela, sabe? Como se fosse um favor que a pessoa está fazendo, como se fosse, não fosse uma obrigação. Daí sobre o capacitismo. O capacitismo acaba fazendo que as pessoas vejam uma pessoa com deficiência, o usuário de cadeia de rodas, como uma pessoa que não consegue ter o controle da própria vida. Que não é o caso. A pessoa é vista como o coitado. Então, é o que eu falei. As pessoas acham que não é direito, acham que é um favor que estão fazendo. E não vem como uma pessoa que tem vontades, quer fazer um lazer, quer ir em uma praça que seja, um cinema e tudo mais. é um direito normal. E isso acaba afetando muito. Porque não é só não ter as leis postas em práticas, é a sociedade, uma visão geral, entende? As pessoas não lutam por pessoas que são os websticadores de rodas, porque não vem como participante, como pessoas que precisam de um lazer também. Aqui eu vou ter um dado que não é especificamente sobre o lazer, mas é só para a gente ter uma ideia, por exemplo. No Brasil, 4,7% das vias urbanas que tem vontades é apenas isso. Então, às vezes a praça é um lugar maneiro, é um lugar que tem espaço e tudo mais, só que o problema é chegar até lá, a locomoção, entende? Então, para a gente já é difícil, tipo, andar em vários lugares por causa das calçadas que são quebradas, que são pequenas. imagina para uma pessoa federante, entende? É bem complicado, porque não é só ter nome, não é só o lugar em si, não é só ter uma praça, um jovem que tenha essa sensibilidade, tem que saber a locomoção até lá. Daí, aqui, fica evidente que a presença da pessoa com deficiência nos espaços sociais ainda é questionada. Então, foi o que eu falei. Ainda é, tipo, por que essa pessoa quer ir no restaurante e tudo mais? Eles ainda não associam. É uma coisa, acaba que a nossa sociedade é assim. Não associam como a pessoa precisa daquilo, a pessoa também tem direito àquilo, ela tem vontade própria também e ela tem capacidade de querer restaurante, de querer se divertir. De nós, porque a pessoa é cadeirante, que ela não se pode fazer, não é nem questão de histórico, é questão de entretenimento geral. E a resistência é uma construção social, não apenas um conjunto de cada vez. Então, eu vou ter essa frase, que eu acho que resume bem do que eles apontam, que é, vai além de eles estão querendo ficar por ter a sua lei resolvada ali. porque existem várias leis e elas são construídas normalmente. Entende? E daí, é de... Daí, eu só deixei um artigo original em nome do autor, ele é da Universidade Católica de Brasília e da Universidade de Brasília, que é uma revista da UFFGS. E sobre o autor, ele é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e membro do Grupo de Estudos de Educação Fisica e da Universidade Católica de Brasília. Daí, um artigo, ele não chega numa conclusão exata, ele aponta as problemáticas. Ele quer mostrar que vai além de não cumprir as leis, vai além de não existir leis, porque existem leis. E muito do que eles falam, das pessoas entrevistadas falam, elas falam que, esse tipo, existem leis e as pessoas sabem que essas leis existem. Em vários lugares, o mesmo restaurante, várias pessoas vão lá e várias vezes a pessoa cobra e eles não fazem nada, entende? Eles sabem que é um problema recorrente, mas eles continuam não fazendo nada, porque não existe uma ponte entre a lei e a... ela se posta em prática, entende? Aquilo existe. E aí, eles acabam tendo que usar da lei só para exigir alguma coisa, para ficar em algum lugar, para conseguir entrar em algum lugar. Então, acaba sendo isso. A pessoa, por mais que alguém chegue ali no Jogos de Cadê de Robes, chegue ali num restaurante, fale, é direito meu, estar aqui é direito, ter uma mesa aqui que eu posso passar, que eu consigo passar. A pessoa vai resolver a culpa naquele momento e depois vai ficar por isso mesmo. Daí, aqui são as referências e é isso. O meu questionamento aqui é que se vocês já perceberam, já notaram algum lugar aqui, ou, tipo assim, você percebeu que tem uma sociedade, por exemplo. Aqui na UFU você vê que existem banheiros que são para pessoas que são diferentes rodas, existem lugares que tem bebedores mais baixos e tudo mais. Mas, em questão de lazer. Esporte também. É, esporte também. É que o pórtico acaba ficando mais em praça, jovem, vê se o lazer mais é um instrumento. No início da CNF teve as palestras, e uma das palestras foi falada sobre isso, sobre uma moça que faz o trabalho com cadeirantes. E uma problemática foi que ela falou que eles foram na prefeitura através de procurar transporte e eles não conseguiram. Então, eles trabalham com outras pessoas pessoas que têm outras deficiências, outras limitações e, especificamente, as pessoas que usam cadeiras de roda não conseguiam ir para o projeto porque não tem transporte. E, principalmente, aqui em Lavras, se a gente for usar de exemplo, em Lavras, que as ruas são mal cadejadas. para uma pessoa que é cadeirante ter acesso, porque esse projeto dela é para lazer, ela trabalha com questões de coordenação motora, questões cognitivas, mas, para a pessoa que vai até esse projeto é um lazer. Só que a pessoa não consegue ir porque não tem transporte. E ela falou que eles foram na prefeitura buscar transporte e não conseguiram. Então, são pessoas que realmente ficam excluídas porque não conseguem ir onde tem essa possibilidade, que elas não conseguem enxergar esse local muitas vezes. Além de existir os projetos, tem que existir uma ponte para que essas pessoas chegarem lá porque é toda uma urbanização mesmo que é errado. Mas, se você não pode fazer uma reforma na cidade e melhorar as calçadas, você precisa de arrumar um transporte porque você fala eu estou oferecendo aqui um projeto para os cadeirantes, só que o município não vai dar carro, você precisa pagar para alguém te trazer. Entende que já desmotiva essas pessoas, você está falando de lazer e está falando sobre restaurante, praças, mas a própria prefeitura não teve como dar suporte. E se eu, assim, na minha opinião, se a prefeitura que devia reger, que organiza a questão das leis, mas já não dá o suporte, quanto mais dono de restaurante, dono de outros locais, de shopping, não sei, se não há uma responsabilidade no poder público, as pessoas não vão fazer nada porque elas são boazinhas, entendeu? Tem que ver esse outro grupo. Então, parte de um princípio, a gente está falando, parte de um princípio social, não é uma causa vista, não é uma causa que nem a prefeitura faz alguma coisa. Por exemplo, a gente foi lá para a CELT, não é sobre encadeirantes, mas a gente foi na CELT e tinha um projeto para as pessoas com deficiência e tudo mais e aí elas falaram que um carro, uma deles, buscavam, deixavam na porta lá e aí tinha uma pessoa que estava sempre com eles ali, recebiam eles na porta, deixavam o projeto e tudo mais. Então, isso tem que ser incentivado, não pode só oferecer, você tem que incentivar essas pessoas a fazer o lazer porque querendo ou não, por exemplo, na nossa área, a gente sempre fala isso da importância do lazer, de incentivar sempre e tal e essas pessoas também são cidadão não precisam conhecer o lazer disso, entende? Tanto, igual a gente está falando aqui, tanto o lazer da prática corporal, quanto o lazer que eles focam mais no artigo que é lazer de entretenimento no geral, sabe? Daí é isso, eu não acredito na pergunta. Perguntas que nascem sobre esse tema, comentário, existe, exatamente? Sim, a pergunta que você também. A questão que eu falaria é a seguinte, que engares que existem práticas corporais academias, clubes, que vocês conheçam aqui em Lávio, nas universidades, que já estão preparadas para receber essas pessoas cadeirantes. Especialmente academias de disformação, porque a gente sabe que essas pessoas, por terem a mobilidade dificultada, elas precisam fortalecer a estrutura que está disponível. Então, essa pessoa é cadeirante, ela tem que se fortalecer. A minha dúvida é se existem academias que têm equipamentos que permitam que essas pessoas pratiquem, que elas façam com regularidade. O que eu percebo, eu olho e não conheço todas as academias, é que elas não estão preparadas para isso. Então, se o cadeirante chega em uma academia dessa, a maior parte dos equipamentos ele não pode utilizar, porque ela não foi pensada para as pessoas com mobilidade reduzida. E eu acho, particularmente, acho que alguém pode ter uma opinião diferente da minha, mas eu acho que quem abrir uma academia levando em consideração esse público vai ter, sabe, um mercado enorme pela frente, porque eu fico imaginando a quantidade de pessoas que estão confinadas em casa, a característica da cidade já não permite as pessoas se moverem pelas ruas. Então, quem montar uma estrutura concebendo os cadeirantes, eu acho que vai ter um mercado assim, completamente aberto para receber todo esse público. Isso para não falar de outras limitações que possam existir, porque eu estou pensando só exclusivamente no cadeirante, mas eu imagino que esse seja um grande mercado para que as famílias querem, um fundo-fundo que as pessoas façam alguma atividade regular. Eu falo isso porque eu demitio que caiu da escada e quebrou a parte da quadril e ele ficou com a mobilidade completamente reduzida, embora não seja um cadeirante, mas não podia, e ele tem que fazer a musculação, mas chega lá, não dá para usar os equipamentos, os equipamentos foram concebidos para um outro tipo de público. E aí, é um embate, como é que você faz musculação um equipamento que não te acorde. E o interessante, quem já foi em banheiro para cadeirantes, pode perceber uma característica que é um banheiro que aceita pessoas que não são cadeirantes. Então, no fundo, eu fico pensando, se nós tivéssemos engenheiros ou talvez professores e professores de educação físico um pouco mais inteligentes poderiam conceber equipamentos que levassem em consideração os cadeirantes e os não cadeirantes no mesmo equipamento. Não sei, assim como eu vejo banheiro, e eu acho que é perfeitamente possível a utilização desse tipo de banheiro para qualquer pessoa, eu fico na dúvida que se os equipamentos de musculação pensados para cadeirantes não poderiam também nos contemplar. Sim, sim. Por que não? Professor, eu acho que o Google existe muitos físicos que são cadeirantes e eles utilizam o mesmo aparelho que as pessoas normais, ou que eles utilizam técnicas diferentes e todos os treinos que eles fazem são acompanhados de algum personal. Então, a gente tem a necessidade, sim, porque todos os aparelhos que eles usam, eles só utilizam técnicas diferentes e aprendem e conseguem esse resultado para uma pessoa norma. Que bom, sendo assim, retiro a minha fala para a gente. Mas eu acredito que nem todo profissional está preparado para adaptar o treino. Eu acho que ele teria que ter mais isso. Resolver os problemas de que a lei é só um pouco preparado. É, só o que você falou. Eu acho que é tudo adaptado, realmente. Só que uma pessoa que não seja um vice-futurista, que consiga achar uma pessoa especializada mesmo, que quer fazer um treino, consegue qualquer academia para fazer isso. Você disse que é só o problema maior, acredito eu, questão de academia, assim. O que é? Eu, ainda que eu aceite o argumento dele, eu desconfio que não dá para a gente pegar um vice-futurista tomar como exemplo para todo mundo, porque nem todo mundo tem, é um público, a força que faz com que a pessoa, eu já vi de pessoas que conseguem ficar paradas, quase paradas de uma mão só, porque tem uma estrutura. Acho que a grande parte dos cadeirantes não chegam aos pés de um fisiculturista. Então, ainda que acho que vale a fala, mas a realidade tem que ser pesquisada. Tem que pesquisar exatamente se os equipamentos são unidos, já que na UFSA mesmo, eles atendem esse público cadeirante. Se sim, ok, retiro minha fala. Se não, é o caso de continuar as pesquisas e desenvolver equipamentos que permitam, de fato, o acesso democrático de todas as pessoas, independente do tipo de restrição, de deficiência que ela está naquele momento. Até porque nada garante nenhum de nós aqui não possa um dia se tornar uma pessoa com algum tipo de deficiência. Eu diria até mais. No meu caso, especificamente, e acho que outros aqui que já começam a ter deficiência visual, essa é uma questão também a gente que você pensa. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos desenvolver algum tipo de limitação. No meu caso, limitação visual, outros é limitação auditiva, outros vão ser limitação motora, etc, etc, etc. Então, e nenhuma família pode garantir também que não haverá na sua família alguém que precise de um atendimento especializado. Então, acho que pensando em tudo isso, a educação precisa poder se oxigenar, levando com a aceleração esse ponto que está aí, ao meu ver, meio que abandonado. E que se nós começássemos a pensar desde já, quem sabe nós não teríamos profissionais mais qualificados para suprir exatamente essa crítica que você contou, que é, olha, as pessoas não estão preparadas para lidar com esse ponto. E aí é uma questão que dá para vencer na própria formação do curso. Tá bom? Beleza, gente? Obrigado. Aplausos 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 Aplausos